E aí brother eu mandei lavar ele aqui lavou poliu ficou bonito hoje choveu ele ficou aqui na frente de casa tomou chuva mas eu vou filmando aí para você ver a parte interna dele olha o detalhezinho lá que tá tá quebrada ali ó da capa tá vendo é só parte de cima parte de baixo não tem ó dentro aqui ó vou entrar aqui para você ver ó ó tá vendo carro tá chão de bola mano lateral da porta e parte de cima que não vai escuro aqui não tá dando para ver nada funcionamento dele ó o funcionamento dele bonitinho ó o ar-condicionado funcionando e que mala atrás você vê aqui ó detalhezinho do porta copo aqui ó ó porta copo superior e aqui embaixo tem a gavetinha do consolezinho aqui tem um papel de bala ali que o moleque jogou aqui ó a bolsa de revista atrás do banco a porta ó os bancos ó bem legalzinho aqui a outra porta ó ó aqui tá ó bom bem legalzinho aqui ó hierro aqui ó a roda aqui ó a roda tá perfeito bem litigada e aí e aí Ó o teto, ó, bem cuidadinho, ó, não tem nada soltando, nada, tudo bem legalzinho, passageiro A outra porta, selinho do airbag, tá sujo ali o tapete ali, porque saí do carro ontem, aqui, ó, tudo bonitinho, os quebra-sol aqui, ó, com espelhinhos dois, esse e o de lá Ó a outra roda, aqui, tampinha, tampinha aqui tá com uma das travinhas soltas, então ela tá meio pesadinha Deixa eu abrir o capô lá pra você dar uma olhada Esse é meio sujão Coloquei, ó, selinho Vou abrir o teto pra você ver Aqui, ó, vou pegar uma posição boa aqui, aí, aqui do pavê Ó, pra cima, ó, abriu, fecha, pra trás, ó Toda a abertura certinho Fechando agora, ó Acima de novo Fecha Cortininha, ó Fechando aqui Tá sem o tecido ali da cortina, viu Tá no plástico preto É isso desde quando eu peguei Vou desligar ele aqui Ah, mano, o carro é esse aí, ó, você viu Show de bola Aqui, ó Teto aberto, tá vendo Esse alarma, o teto fecha, quer ver, ó Chique Ó, mano, caramba, é esse aí Não tem Sem muito segredo Aparta mala Tudo bonitinho Aqui, ó Dentro, tudo chique Só esse, o fio caiu aqui, ó Desgrudou lá de cima Só esse box aqui, ó Mano, que eu não vou, não vou dar com o carro, tá Esse box aí não vai com o carro, tá Aí aqui embaixo, aqui, ó Que vem a roda Quinta roda, ó Tá vendo Roda de liga leve também, ó Triângulo, tudo bonitinho Esse coisa aqui de fibra, aqui, ó Que geralmente esses carros estão sem Isso aí, mano Então, na verdade, o que não vai com o carro é esse box O box e o falante E o som, né Parte de som também não vai Aí não vai parte de som também Fechou? Salve, mano Valeu